No Teatro Politeama foi realizado o Fórum das Infâncias 1, com o tema Promover a Participação. Na abertura do evento se apresentou o coral da EMEB, professora Melânia Fortarel Barbosa. Eu adorei muito esse evento, também por ter pessoas de outros países como o Francesco Tonucci. Eu vou aprendendo várias coisas com isso. Diferente de outros lugares que às vezes tem iniciativas pontuais de participação infantil, aqui é uma política instituída, consolidada, com um calendário de participação dessas crianças pelo comitê, com toda a relação intersetorial com todas as secretarias e unidades de gestão. Então, acho que isso é um grande diferencial, é uma cidade pioneira e, sem dúvida, esse evento está servindo para inspirar todas as cidades aqui que vieram beber um pouquinho dessa fonte. Eu sou mediadora do Comitê das Crianças aqui de Jundiaí, junto com o Marcelo e com o Carlinhos. Nós ouvimos muitas propostas das crianças, tanto dentro do comitê, quanto também em outros momentos na cidade. As crianças querem um dia para brincar, e não somente para ser um dia, mas para marcar esse direito que as crianças têm à brincadeira, à convivência, aos pares. Como sempre disse nesses dias, passo de uma emoção à outra. Hoje passamos uma manhã a reflexionar sobre a participação dos crianças, e amanhã, e no viernes, seguimos. Bom, eu acho que é um momento muito intenso. Espero que a emoção que eu vivo, a estão vivendo também as pessoas que nos acompanham, que me escutam. E que isso possa ser útil para começar aqui um caminho que, bom, que tem todas as características de ser um bom caminho. Bom, nós temos tratado, no programa, de incluir uma olhada internacional do que é o projeto internacional da Ciudad das Niñas e os Niços, e trazer muitas experiências que respondem à demanda de participação. Precisamos dos crianças de escutá-los, de escutá-los que traem para poder melhorar a política pública, melhorar a nossa sociedade. Este encontro me pareceu conmovedor. Ver a cidade, ver tudo o que se transformou, e hoje ver todos estes adultos, adultas, jogando, pensando na importância de escutar a la niñez para cambiar a política, para cambiar a cidade. Así que jogamos, nos divertimos, escuchamos muitas frases e conhecemos muitas políticas públicas de niños e niñas que nos invitan a cambiar a cidade. A gente pode pensar em várias instâncias de participação dessas crianças, né? A ideia, por exemplo, de um conselho dentro dos abrigos na Argentina. Então, eu acho que a gente pode pensar dentro da UGADES, subcomitês das crianças, para que a gente garanta essa participação no comitê ampliado, na tomada de decisão, para uma melhor governabilidade da cidade. A gente pode pensar dentro da UGADES, subcomitê ampliado, na tomada de decisão,